Senhora Presidente, senhores, senhores deputados, o governo Bolsonaro anunciou hoje que venderá quatro refinarias da Petrobras. Essa medida já vinha sendo pensada no governo de Michel Temer. Venderia-se as duas refinarias do Nordeste e as duas refinarias do Sul, ou seja, privatizar a distribuição do Sul e do Nordeste. Quero dizer que essa medida é uma medida de lesa pátria e ela é uma medida que vai agravar mais ainda a situação que já é grave do problema de abastecimento do Brasil. Todas as empresas do mundo são empresas verticalizadas. Todas as grandes empresas do mundo, e a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo, ou são empresas estatais ou são empresas nacionais, mas todas elas são verticalizadas, do poço ao posto. Ou seja, extrai-se o petróleo, refina, distribui e tem a bandeira como propaganda. Essa ideia de vender as refinarias, inclusive a refinaria do Falvo, na Bahia, é uma ideia que vai quebrar a Petrobras, vai quebrar a cadeia de comando verticalizada da Petrobras, vai fragilizar a empresa. Porque o projeto de Bolsonaro é o mesmo de Temer, é transformar a Petrobras numa empresa a plena de extração de petróleo na área do pré-sal. E assim mesmo, nem toda a área do pré-sal, porque uma boa parte dos blocos do pré-sal estão sendo entregues para grandes multinacionais e estrangeiras. Isso é uma irresponsabilidade para com a Petrobras, que é o maior patrimônio do povo brasileiro. Tenho certeza que essa privatização vai se dar na bacia das almas, como todas elas. Isso é que é crime verdadeiro contra a Petrobras. Há uma decisão, inclusive do Supremo, do ministro Lewandowski, que impede esse tipo de privatização sem autorização legislativa e, infelizmente, o governo Bolsonaro, na bacia das almas, quer entregar o serviço. Não consegue entregar a reforma da Previdência, assim como o governo Temer, que era um governo que vivia de entregas. Quando deixou de entregar, deixou de ter importância. Então, aquele que diz que é o Brasil acima de tudo, o Brasil, inclusive, defendeu o patrimônio do país, é defender a nossa soberania, é não entregar o nosso patrimônio de malbejada como a Amazônia, que ele está prometendo entregar para exploração, como a nossa Petrobras, que é o maior patrimônio do povo brasileiro. Vem aí uma nova greve de caminhoneiros. E essa greve é porque a Petrobras, que é uma empresa estatal e cumpre um papel como empresa estatal, e é para isso que ela existe como empresa estatal, ela tem a obrigação de administrar a política de preço. Essa política de preço que foi praticada numa empresa pública como se fosse privada para satisfazer os interesses dos acionistas minoritários. Essa política levou o Brasil a uma paralisação, a uma tremenda recessão, prejuízos astronômicos, milionários com a greve dos caminhoneiros. E essa mesma política que agora está sendo praticada no governo Bolsonaro, ela vai ser aprofundada. Porque se hoje nós temos uma empresa estatal, que a gente tem comando, a gente não está tendo comando. E está fazendo essa política de aumento de preço, a casa que nem de imagine quando essas refinarias forem privadas. Portanto, nós vamos lutar nesta casa e na sociedade contra a privatização dessas refinarias.